E a segunda semana, Centro Integrado de Gestão Crisica, Sala Situação, entrega o ouvido do COVID-19 na ingrua para a família, ou de alô, do tradição timor-leste, mas bem cumpre o protocolo do Ministério da Saúde na Organização Mundial da Saúde. Mas também, não é? Feta Roto, e daquita com a idade, rito no recinto, no limão no recinto, no recinto, no recinto. Mas também, não é? Feta Roto, e daquita com a idade, rito no recinto, no recinto. No Mariana Ximenez, o município Manufahi. Francisca Guzmão, barralote e abobunaro, no Mariana Ximenez, salote e cemitério público Raikoto. O ano que se matem a Mariana Ximenez até tem, durante a semana, se reivindicar o estômago, mas bem, em Jiraloury, barralote e o hospital nacional, Dr. Siradeja, matem a sofrer complicação. Minha mãe, eu moro primeiro, eu não sei se eu moro, mas eu não sei se eu moro, mas eu nem estou, mas eu não sei se eu moro, mas eu não estou morando. Então, eu moro, foi moro, mas eu moro já me sentei um dia, mas eu não sei, agora eu estou aqui. Aplausos Não é, mas só que não é isso que começa lá de um dia quando eu estou. Então, se eu for uma reta, não é mais no Covid, mas eu vou ir mais rever a cruz. Representante Pilar 6, Evaristo Soares, informa que a Nessã Pilar 6, no Serviço Maca, responsabiliza para assegurar medidas de prevenção do padrão Organização Mundial de Saúde no assegurar equipamentos de proteção pessoal do vírus da velidade do BMSLU. Em princípio, a coordenação é entre o Centro Integrado de Gestão da Crise, o Ministério da Saúde, a família Mativian. O Liliu coordena o processo de puno ebre com o Covid-19. O processo já está no fato de que o protocolo não está estabelecido, não está mudando ainda, mas que vai recolher o cemitério público, mas no fato de que o protocolo não está estabelecido. Dados NBGM acessa, Lihusi Centro Integrado de Gestão da Crise, Rihusi Lohrongroa Nulo Resenida, Fulam Março, Tinangriungroa Ruanulo, Tolorongroa Nulo Resentolo, Fulam Maio Tinangne, Cumulativo caso confirmado, Rihung Lima Atos Neng Resen, Caso recuperado, Rihung Rua Resen, Caso ativo ou baixa, Rihung Rua Atos Lima Resen, No caso, Obito, Ramutu, Xanulu Resentolo. E fizenha Babo, Jaime dos Santos, Xemén.